A Comissão de Legislação Participativa da Câmara promoveu um debate online sobre violência política contra as mulheres negras. A autora do pedido para a realização do encontro, deputada Talíria Petrone, citou dados do relatório Violência Política e Eleitoral no Brasil com detalhes desse tipo de ocorrência. A cada 13 dias, o país registra pelo menos um caso de violência contra candidatos ou pré-candidatos em todos os níveis da federação e de todos os partidos políticos, segundo a deputada. E são as mulheres negras que têm sido as mais afetadas pela violência política. Em 2020, ocorreu ao menos um episódio de violência política a cada dois dias. A violência é você ser interrompida, é ganhar menos recursos partidários, é você ser xingada, é você ser ameaçada, desassossegada no seu exercício político e você ser assassinada. Então, é um conjunto de maneiras de tentar manter a mesma velha elite colonial no poder. Nos últimos cinco anos, não incluindo o período pós-eleições municipais de 2020, foram registrados 327 casos de violência política. Entre eles, 125 assassinatos e atentados, 85 ameaças, 3 agressões, 59 ofensas, 21 invasões e 4 casos de criminalização. Após as eleições de 2018, esse quadro se agravou e registrou recordes. Já em 2019, houve um caso de violência política a cada três dias. Miele Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada há três anos no Rio de Janeiro, defendeu que a Câmara atue para implementar medidas que ajudem na luta contra a violência política. Por isso, essa carta legislativa e comissão precisa tomar a frente das iniciativas de combate à violência política. Quem cuida dessas mulheres negras eleitas? Como que a gente cuida dessas mulheres que estão ali colocando seus corpos à disposição? Para que não aconteçam com elas o que está acontecendo com tantas e não cheguem ao extremo do que aconteceu com a minha irmã. Lígia Fabriz, da Fundação Getúlio Vargas, disse que a possibilidade de alcançar a esfera de representação política é o requisito básico da democracia. Ela sugeriu duas propostas para o legislativo discutir sobre o combate à violência política contra as mulheres negras. A necessidade das cotas como mecanismo para se fazer avançar a presença de mulheres e de mulheres negras na política e no contexto desse debate da reforma política do ano corrente. E, em segundo lugar, a necessidade de aprovação de um projeto de lei que busque prevenir, combater e erradicar a violência política no nosso país. Isso. E, em segundo lugar, a necessidade de aprovação política no nosso país.